Olá, meu nome é Arturo e sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo de Planet Zoo. Se você ainda não é inscrito neste canal, clica aqui embaixo pra se inscrever, marca o sininho pra receber as notificações também de quando eu postar vídeos novos e me siga nas redes sociais, os links estão na descrição e aparecendo na tela pra vocês. Então vamos lá, gente. É o seguinte. Quem acompanhou a última live aí no canal, acompanhou todo o meu sofrimento, né? Logo que eu abri a live, eu comecei a ter problemas financeiros aqui no parque, várias dívidas, e não consegui recuperar. Eu acho que em live eu cheguei a ficar com mais de 200 mil negativo, e a live foi praticamente isso, só tentando recuperar, né? Como vocês estão vendo agora, estamos com 38 mil positivo, ou seja, consegui recuperar, sair da dívida jogando, eu cheguei a... Eu acho que um pouco mais, na verdade, de 320 mil negativos aqui, ou seja, já era pra eu ter declarado o falente lá com 100 mil, 150, mas eu falei, não, vou recuperar. Por quê, cara? O zoológico, ele tava muito bonito, eu tava gostando de como ele tava ficando, né? E eu não queria começar outro, cara, porque foram algumas horas investidas aqui, né? Então agora eu tô aqui pra mostrar pra vocês e explicar tudo que foi feito, pelo menos nas tentativas, pra sair daquela negatividade, né? Daquele prejuízo que eu estava tendo. Bom, enfim, tive que, infelizmente, fazer algumas mudanças, começando pelos habitats. Tive que, infelizmente, me desfazer do gavial, não teve jeito, apesar que eu já usei ele nos outros zoológicos e não tive nenhum problema, mas nesse aqui, infelizmente, ele tava me dando um custo absurdamente alto, então eu precisei remover, ok? No lugar disso, o que eu fiz? Bom, eu deixei vazio durante um tempo nas tentativas de recuperar. Eu tentei, por exemplo, demitir os funcionários e começar do começo de novo, entendeu? Porque se no começo tava dando lucro, por que seria diferente agora? Então eu, basicamente, fiquei com os flamingos e com o javali. Tirei os leões de lá, não deixei nenhum outro animal. Demiti alguns funcionários, então aqui no meu quadro de funcionários, eu tinha deixado só um zelador pra economizar grana. Tratador, eu tinha deixado dois, eu tirei um. Mecânico, um só. Vendedor, eu tinha deixado um pra cada loja exatamente também. E veterinário, inclusive, ainda tá um. Eu tinha dois, eu cheguei a tirar também um veterinário, já posso, inclusive, devo contratar mais um. Mas por enquanto eu vou manter só um. Então eu cheguei a ficar aqui com visitantes, em torno de 350, 400 visitantes no zoológico. Quem tá percebendo também, viu que os meus créditos de conservação caíram drasticamente, porque eu tive que gastar pra tentar recuperar o zoológico. Eu tava com quase 20 mil créditos de conservação, e tô com 7 mil. Não que isso seja um problema, eu tô pensando, inclusive, em abrir uma outra franquia separada, vou ver se eu consigo fazer isso, pra poder criar um habitat de gavial. Porque dá muito crédito de conservação gavial. Ele demora pra ele ficar adulto, mas a ideia é eu ter um outro save, entendeu? Não sei se vai ser possível, na real. Acho que sim. E aí eu vou criar vários habitats do gavial, só pra deixar ele se reproduzindo, mesmo que o meu dinheiro fique negativo, só pra eu poder ter crédito de conservação. Enfim, então, pra recuperar o zoológico, acabei gastando uma grana em crédito de conservação, né? Importante é que deu certo. Assim que eu conseguir... Ah, outra coisa... O que mais que eu fiz pra tentar também melhorar aqui, né? Já vou mostrar pra vocês. Eu fiquei muito, muito focado nesse quadro aqui do impacto negativo nos visitantes. Por quê? Eu não percebi que objetos quebrados, como esse banco, tinham tanto impacto negativo assim nos meus visitantes. E eu acredito que era isso que estava fazendo com que eles pedissem o reembolso, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver como é que tá, na verdade. Eu nem olhei. Reembolso, ó. 800 e pouco. Tá em torno de 1.000, 1.500. Tá vendo? Antes tava 8, 9 mil de reembolso. Agora tá um pouco menos. Apesar de ainda estar tendo reembolso, o que é bizarro. Mas não tem problema. Olha só, então, como é que tá o balanço aqui do zoológico agora. 14, 15, 13. Tá vendo? Tá muito bom também. Estamos tendo uma renda muito boa. Como eu fui tirando animais, tirei funcionário, enfim. Eu comecei do começo. Eu também tive que reduzir o valor do ingresso. O meu ingresso chegou a custar, se eu não me engano, 12,5. 12,5 não. 10,4. Foi o que chegou a custar, mais ou menos. De tão baixo que eu cheguei a colocar. E eu tive que reduzir bastante o valor do ingresso. Se eu não me engano, ele chegou a custar, é... Aqui em cima, em torno de 8. E aqui embaixo, em torno de 3, 4, mais ou menos. Um pouco menos da metade do valor adulto ou de criança, entendeu? Mas isso não adiantou, pra ser sincero. O que adiantou mesmo, igual eu falei pra vocês, foi ficar focado nesse impacto negativo aqui dos visitantes. O que foi que eu fiz? Tirei todos os bancos quebrados, todas as lixeiras quebradas. E deixei sem, porque eu não tinha como pôr outras, né, no local. Os mecânicos não faziam o reparo, o conserto dessas lixeiras e bancos, porque eu não tinha dinheiro. Mesmo que eu colocasse aqui na designação, né? Cadê a designação do mecânico? Mesmo que eu colocasse nas tarefas, na verdade, aqui no jogo tá como tarefas, pra ele só ficar tomando conta do vandalismo, ele não arrumava. Ele ficava perambulando pelo parque e não consertava nada porque não tinha dinheiro. Então, eu fui tirando e focando nisso aqui. Outra coisa que eu fiquei fazendo, mas que, como vocês estão vendo, gerou resultados, como eu só tinha dois faxineiros, ou um, na verdade, o que eu fiz? Eu ficava aqui, ó. Eu pegava quando ele não tava descansando, né, obviamente, quando ele tava, assim, em deslocamento ou, assim, trabalhando. Eu vim aqui, ó, em mover e jogava ele em cima da sujeira, entendeu? Pra ele varrer. Então, eu fazia isso aqui, ó. Pegava ele aqui, tá sujo aqui, jogava ele aqui em cima e dava play, ó, no jogo. Aí ele ia lá e limpava e isso resolviu o meu problema. Então, eu ia fazendo isso em todos os pontos, inclusive também nas lixeiras que estavam cheias. Outra coisa que eu também fiz, foi tentar colocar um tratador pra cada habitat. Por incrível que pareça, pra mim, não estava funcionando muito bem. Até porque, é... Uma coisa que eu tava vacilando é que é o seguinte, eu tinha três tratadores, mas eu só tinha uma cabana de tratador. E se já tinha um tratador aqui, o outro não tinha como acessar. Então, por exemplo, se eu quisesse deixar... Na verdade, não... Talvez eu... Na verdade, isso funciona pro veterinário, não pro tratador. Mas se eu quisesse deixar, por exemplo, o veterinário, se eu tivesse dois veterinários, um fazendo pesquisa e o outro precisasse... Ia fazer alguma coisa com algum animal, estaria cheio se eu tivesse só um centro de pesquisa, só um poço veterinário. Então, por isso que eu cheguei a colocar dois até no vídeo lá, uma hora. E é a mesma coisa com o tratador. Quando eles iam preparar as comidas dos animais, se já tivesse algum aqui, ele tinha que ficar esperando, entendeu? Então, isso tava atrasando demais. E aí, o que eu tive que fazer? Conforme os habitats iam tendo suas necessidades, eu tinha que pegar o tratador e solicitar. Eu clicava no habitat aqui, chamar o tratador. E aí, ó. Aí, aqui, começava a ter problema, eu vinha chamar o tratador. Falando nisso, só o status da barreira aqui, pra gente chamar um mecânico nesse aqui. Bem observado já. Então, eu fiquei basicamente gerenciando manualmente os funcionários, pra que eles cuidassem da limpeza, do zoológico e tudo mais. Mas, o principal que me fez... E lógico que não foi só isso que me fez dar a volta por cima nessa crise aqui no jogo, né? Mas foi uma ideia que eu tive do seguinte. Aqui na Zoopédia, alguns animais que beneficiam e colocados com outros animais. Por exemplo, o avestruzo. Vou clicar no avestruzo porque eu sei que ele tá junto com esses todos outros aqui. Então, esses oito animais podem ser colocados no mesmo ambiente. O que foi que eu fiz? Falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar todos no mesmo ambiente, pelo menos um casal de cada ou um só de algum que não precisa de um casal. Então, eu vou colocar só um mesmo. E foi exatamente isso que eu fiz. Só que o único que eu não encontrei foi o búfalo africano. Eu achei alguns depois de um tempo, mas por um preço absurdo e não compensava. Aí vocês vão falar, ah, então quer dizer que você... Vocês estão vendo que a girafa tá aqui nesse meio, né? Lá na votação na comunidade. A girafa ganhou a votação. Sim, também coloquei a girafa. Mas... Aí que tá. Como eu coloquei tudo no habitat só, eu deixei a girafa por último porque ela era o maior animal. E como eu tinha dois habitats vazios aqui, eu falei, pô, eu podia estar ganhando dinheiro com algum animal. Eu tenho 20 mil créditos de conservação. Eu preciso por algum animal ali, né? Aqui, então, eu cheguei a colocar as girafas, ó. Tenho quatro girafas aqui. Muito bacana. Três fêmeas e um macho. Na verdade, eu já tive filhotes e tudo mais aqui pra reproduzir. Só que o macho acabou morrendo e ficaram só as fêmeas. Aí eu acabei comprando mais um macho aqui que eu nem sei onde ele tá. Mas enfim. E até que ficou legal, tirando que tem a pedra do rei aqui e ficou meio nada a ver. Mas pro que eu queria, que era recuperar o zoológico, deu certo colocando as girafas aqui separadas, entendeu? Dos outros, daqueles outros sete animais. Mas antes de colocar a girafa aqui, igual eu ia dizendo pra não perder a linha de raciocínio, eu cheguei a colocar o pavão indiano, que também, de certa forma, ajudou. Eu não sei se na live eu tinha posto o pavão indiano. Eu acho que não. Não tenho certeza. Não, acho que na live eu não cheguei a por. Mas enfim. Eu notei que eu precisava de um animal de maior prestígio, né? De mais apelo. Então, optei pelas girafas aqui. E aí, logo depois, junto com as girafas, eu coloquei aqui zebras da planície, porque eu achei que seria perfeito. E também coloquei, acho que essa é a palanca negra, né? Isso. A palanca negra aqui também, entendeu? Pra dar um... Encher um pouco de linguiça aqui no habitat, sacou? Pra tentar atrair bastante gente pra cá. Aqui, eu coloquei os outros animais daquela lista. Eu coloquei cabra do leque, gazela de thompson, gnudio de caldo branca, javali africano, palanca negra. Palanca negra, eu acho que eu tirei, na verdade, aqui, pra não ficar muito animal em um habitat só e deixei só junto com a girafa. Então, ficou a cabra, a gazela, a zebra, o javali africano e o gnudio de calda branca. Por que que tem zebra em dois habitats? Por que que a zebra tá repetindo? Muito simples, porque aqui eu... Aqui não, na verdade. No da girafa, eu havia colocado um casal que reproduziu. Quando esse macho virou um adulto, né? Eles estavam disputando ali o status de alfa. Então, o que eu fiz? Peguei o mais velho e coloquei aqui junto com os outros separados, entendeu? E aí, só peguei e adotei mais uma fêmea pra formar casal com ele. Então, por isso que tem, entendeu? Aproveitei até também pra poder melhorar o status do habitat, né? A nota do habitat, enfim. A atratividade do habitat, é isso que eu queria dizer. Então, de repente, de 400, assim, mas depois de colocar esses animais aqui, eu não precisei fazer nenhuma adequação no habitat. A única coisa que eu fiz, na verdade, foi mexer um pouco na grama. Então, aqui onde era areia, agora é tudo grama, tá vendo? E foi basicamente isso que eu precisei fazer. De resto, eu não mexi mais nada. E aí, de 400, mais ou menos, habitantes que eu tava, visitantes que eu tava, foi pra 1.200. Agora que tá caindo, tá em torno de 900 a 1.100, mais ou menos. Mas não sai disso, o que tá excelente pra mim. Enquanto eu não colocar um habitat novo ou melhorar o zoológico, não vai sair disso. Desculpa ter que falar muito agora, mas eu acho que muita gente queria essa explicação, já que em live eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas, enfim. Então, aí, assim que o meu dinheiro ficou positivo, uma coisa que eu fiz imediatamente com medo de falir novamente, de dar algum problema, foi colocar uma segunda cabana aqui de tratadores, porque era algo que você tava precisando no zoológico. Outra coisa que tá precisando urgente, que nós vamos fazer aqui agora, Ah, e tem uma coisa. Vocês acham que eu só fiquei tentando recuperar o zoológico e não fiz mais nada? Olha só isso aqui, que interessante. Nas pesquisas mecânicas, eu já fiz algumas pesquisas que coloquei no nível máximo. Brinquedos de transporte, o tema Ártico e o tema da África, porque eu gostaria muito de fazer uma savana. Então, esses dois temas juntos, esse aqui me dá o tour de aventura 4x4. Então, a gente vai poder fazer um safari. Não sei como ainda, não sei quando. Eu vou ver alguns vídeos de zoológicos reais, como funcionam os safaris e tudo mais, pra eu ter uma ideia, mais ou menos de decoração. E depois eu vou ver um tutorial, porque eu não faço ideia como faz aqui, como que mexe com esse brinquedo aqui dentro do jogo. Poderia me arriscar, mas eu não quero, por enquanto, entendeu? Então, o tema da África, obviamente, pra poder ter construções com temas da África. Então, aqui agora, em instalações, eu tenho bancos africanos pra colocar, tá vendo? E outra coisa também que eu acabei fazendo foi colocar um pouco de pesquisa na loja de bebida, o suficiente pra me liberar a água, Pip Shop Water, né? Porque é uma coisa que a galera gosta muito. E aqui agora, eu tava deixando nas lanchonetes, tá vendo? Mas eu já vou tirar, porque eu quero muito poder colocar o tema clássico e instalações dos funcionários pra ter casa, pra ter loja dos funcionários, loja não, né? Cabana dos funcionários maior, tem como, cabem mais funcionários, entendeu? Eu preciso também pesquisar aqui temas novos pra poder ter opções de bancos diferenciados, habitats pra ter coisas pros habitats, barreiras, obviamente, enfim. Então, já já, conforme o zoológico for crescendo, eu vou, mas eu acho que eu já dei uma boa avançada na questão das pesquisas por enquanto, né? Considerando que eu tava tentando recuperar o zoológico, e ainda fazendo as pesquisas ao mesmo tempo. Mas sem mais enrolações, gente, desculpa falar muito, mas é igual eu falei, eu acho que eu devia essa explicação pra vocês. Então, basicamente, resumindo, eu cuidei aqui do impacto negativo, pegando manualmente os meus faxineiros e colocando eles pra limpar tudo e esvaziando todas as lixeiras quando lotadas, tirei todos os objetos quebrados do parque, ainda não repus, inclusive, e fiz essa gororoba de animais aqui, no habitat onde era o habitat do gavial, e aqui onde era o dos leões. Futuramente, pretendo colocar leões, com certeza sim, mas por enquanto, por causa dos gastos, não. E meio que ficou legal. Infelizmente, eu não vou ter um vídeo por enquanto do habitat da girafa igual eu prometi pra vocês na votação, né? Mas é a coisa mais linda que são essas girafas, cara. São lindas, de verdade. Me apaixonei. E pretendo, claro, fazer um habitat só pra elas depois. Mas o importante é a gente melhorar o zoológico aqui por enquanto. Então, vamos botar a mão na massa pra melhorar esse zoológico aqui pra gente ver o que faz. Eu vou deixar o jogo pausado por enquanto porque uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, é melhorar a visibilidade dos visitantes no habitat aqui do javali. Tá muito ruim pra ser sincero com vocês, ó. A maioria da galera tá se acumulando aqui nessa parte porque é a única parte que tá mais próxima aqui, ó, da vista, tá vendo? Aqui, ó, já não dá pra ver tanto, tá vendo? Fica meio ruim. O caminho, ó, ele tá longe. Então, eu vou tentar chegar esse caminho mais na beirada aqui possível. Então, deixa eu tirar aqui a largura 9 e vamos ver se o jogo vai... Não é a 9? Que largura aqui é que eu tava usando? É a 8? Não, é a 9 mesmo. Mas, enfim, vamos ver se ele vai me deixar, né, cara, fazer porque, ó, eu acho até por conta da barreira que ele não deixa. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou editar essa barreira aqui. Prontinho, editei a barreira. Agora, deixa eu só ver se eu vou conseguir por esse caminho aqui beirando. Eu acho que não, velho. Eu ia por ele flutuando. Não sei se o jogo vai me deixar. Vou ver aqui, peraí. Aí, beleza. Consegui. Um pouquinho de dificuldade. Não ficou exatamente como eu queria. Não ficou, mas... Eu já acho que ficou melhor do que tava. Agora, eles conseguem vir aqui, ó, tá vendo? Visualizar por aqui. Deixa eu só ajeitar aqui agora as coisinhas. Não tá nem agrupado, meu Deus. Deixa eu ver também se eu consigo. Vamos ver. Não, aí já não dá certo, tá? Então, deixa eu só terminar mesmo de arrumar aqui. Eu já coloquei alguns pontos aqui pra doar. A câmera de segurança tem que ter, né? E o resto tá belezinha. Deixa eu ver esse caminho aqui agora se eu consigo chegar um pouquinho mais pra lá. Prontinho. Terminei, então, aqui essa pequena melhoria. Ó, aqui, então, como eu mostrei pra vocês, tá dando pra ver agora. Tá mais na beiradinha. Aqui também, ó, tá passando até um... Ficou meio flutuante esse caminho, na verdade, que eu pus pra nivelar o terreno. Enfim, aí acabou ficando assim e eu deixei. Pra não mexer tanto, sabe? Aqui eu já consegui fazer normalmente ele ficar por cima sem eu precisar zoar o terreno, né? Tirando que aqui ficou um bugzinho. Deixa eu ver se eu consigo editar, sei lá. Aí, beleza. Deu certo. Ficou ótimo. Então, aqui eu tenho outra parte pra eles poderem... Pra galera poder visualizar os javalis. E a única coisa que falta é eu colocar mais painéis educativos, né? Que eu só tenho esse aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou agrupar tudo é pra ficar mais fácil também. E vou dar um Ctrl D aqui pra duplicar. Vou pôr um painel educativo aqui assim. O legal é que ele já vem pronto, tá vendo? Aqui, ó. Com o animal e tudo. Eu vou pôr outro painel aqui, ó. Bem bacaninha, né? A energia, que é uma coisa que eu não tô vendo. Deixa eu ver. Tá pegando tudo aqui, tá, né? Então, tá, beleza. Feito isso, aproveitar que eu tô com grana até porque o jogo também tá pausado. Vamos colocar aqui a barraquinha, né? A lojinha de bebida. Vamos lá. Pip Shop Water. Eu quero pôr do lado aqui das bebidas, que é esse lado aqui. Bem no meinho. Eu já vou pôr duas, entendeu? Pra ter bastante aqui opção e também pra eu diluir um pouco essa galera. Da comida, eu só tinha a Tiff Beef. Agora eu tenho o Hot Dog Squad. Fazer a mesma coisa. É a única diferença. Pera aí. É que eu vou entrar nesse grupo aqui. E beleza. Pôr dois aqui também. Vamos dar play. Agora eu tenho mais dois novos funcionários, provavelmente, né? Deixa eu só conferir se eles foram contratados mesmo. Bonitinho. Foram. Tá, beleza. Deixa eu focar aqui na área 2. E também essas construções novas que eu estou colocando, eu preciso inseri-las nas áreas de trabalho. Então, editar a área de trabalho e vamos adicionar aqui. Belezinha. Agora vamos na área de trabalho 1 pra adicionar essa construção. E na área de trabalho 5. Não vou explicar essas áreas de trabalho porque, enfim, foi só algumas coisas que eu fiz mas que não tem diferença nenhuma, tá? No fim, eu tava criando algumas áreas de trabalho e voltei pro que era sem excluir as anteriores. Mas a 5 é como se fosse a minha área de trabalho número 1 anteriormente, entendeu? Não mudou nada. Então, ótimo. Já tenho aqui, então, bastante coisa pra vender. Espero que isso ajude, né? Ah, outra coisa também que deixa as pesquisas lentas, na verdade, eu acho que é esse centro de pesquisa aqui pra relação quando eu digo no assunto pesquisa veterinária. Na verdade, agora eu não tô... Sinceramente, eu tô na dúvida. Eu vou colocar mais um do lado de lá. Eu não sei nem aonde ainda porque, ó, já tem bastante construção aqui desse lado. Certo mesmo seria eu pôr mais um aqui, ó. É o seguinte, eu vou chegar isso aqui pro lado e vou pôr do lado de cá, então. Vamos lá. Instalações, lojas dos funcionários, centro de pesquisa. Lembrando que eu vou pôr tudo do padrão mesmo do jogo. Ó, aqui ele não tá colando, tá vendo? Ó, o acesso. Tentando entender o porquê agora. Deixa eu sair do grupo. Nem assim, ó. Deixa eu colocar aí e ver se eu consigo pôr manualmente esse caminho aqui pros funcionários. Ah, tá. Peraí que ficou pro lado... Ficou pro lado errado. Aí. Agora vai, né? Mas estranho, antes eu tinha girado e não tinha dado certo. Mas enfim, deu certo agora. E outra coisa que eu preciso conectar de volta é esse caminho aqui, né? Prontinho. Tudo beleza então? Tudo conectado? Próxima coisa que eu preciso fazer urgentemente, que muita gente reclamou na live, é a iluminação. Mas eu tô com medo, sinceramente, do gastos com energia. Eu vou só acompanhar aqui primeiro no meu orçamento. Ó, eu tô tendo cerca aqui de 4 mil, mais ou menos 4 mil. Deixa eu ver se esse poste de luz ele me fala alguma coisa com relação a gasto de energia. Eu acredito que não, né? Mas mesmo assim, eu vou ficar esperto. Eu acredito também que tem um poste que ilumine mais do que esse. Porque esse aqui não ilumina nada, gente. Nadinha. Mas enfim, vou colocar aqui só pra também não ficar no breu total, entendeu? Prontinho. Terminei de iluminar também. Não exagerei muito. Quer dizer, na verdade eu tentei colocar na maioria dos caminhos, menos dentro dos habitats. Pra sei lá, vai que isso incomoda os animais, eu não sei dizer ainda. Aqui eu não coloquei nada porque eu não quis mesmo. Eu acho que eu iluminei mais nos locais que eu achei importantes. Agora basta esperar chegar a noite, né? Então, ó, coloquei alguns aqui. Dei um espacinho bacana também. Coloquei aqui no começo dos degraus. Aqui em cima também, tá vendo? Coloquei alguns e tudo mais. Nessa parte do javali aqui, né? Coloquei dois pra parte dos funcionários aqui. Eu fiz essa... Esse esqueminha aqui. São quatro, né? Dessa comum. Em cima do mesmo eixo, só que em ângulos diferentes. Ih, rapaz. O problema é que ficou uma por cima da outra, cara. Peraí então que eu vou refazer esse negócio aqui. Ficou ridículo isso aqui. Ó, vou pegar essa aqui. Ctrl X. Por quê? Com Ctrl X você clona. Entendeu? E aí você muda o eixo e vai girando aqui, ó. Gira quatro vezes, né? Pras quatro lâmpadas. Belezinha. Também a mesma coisa, né? Ficou esquisito isso aqui. Ó, seleciona a lâmpada. Ctrl X. Muda o eixo. Deixa marcar aqui 45 graus, né? Seleciona de novo. Enfim, é um negocinho pra ficar um pouco diferenciado, né? Então agora basta dar play no jogo pra gente ver isso aqui funcionando. Uma coisa também que faltou colocar depois que eu coloquei as girafas, já que eu não tinha dinheiro, era o comedouro das girafas. Coitada. Elas estavam tendo que agachar pra comer, velho. Isso é um absurdo. Ó, aqui a gente já tem um problema na barreira, né? Eu já tinha visto dos... dos flamingos, mas ele já tá vindo aqui reparar a barreira. Então, ótimo. Só vou pôr uma velocidade máxima... Só vou pôr uma velocidade máxima pra acelerar logo isso aqui. E o consério tem essa barreira aí, velho, que ela não tá melhorando, não. Ah, tá. Começou a crescer agora. Tá bom, tá arrumando. Ó, tá começando a ficar a noite, olha só. Achei que já deu uma melhorada, né? Pelo menos não tá aquela escuridão total. O ideal seria ter esses postes dos dois lados, cara, mas é impossível. É muito poste, eu acho que nem fica tão bonito assim. E eu gostei desse aqui dessa maneira, tá vendo? Apesar que tá um breu em cima das lojas aqui também. Não sei, talvez ao invés de colocar quatro aqui igual eu fiz dessa maneira, compensa eu colocar tipo dois aqui, dois aqui. É melhor, né? Prontinho. Coloquei dois aqui e dois em cada... espaçadinhos aqui nas lojinhas. Acho que agora ficou um pouco melhor, né? Faz mais sentido assim, dessa maneira. Agora deixa eu só ficar de olho, então, no custo com energia. Em torno de quatro mil, hein? Lembrando, vamos ver se não vai aumentar tanto. Senão eu vou dar um jeito de tirar essas luzes daqui. Mas eu acho que não, né? Outra coisa que eu preciso olhar rapidinho são os faxineiros. Bom, eles estão com a carga baixa de trabalho, então eu acho que tá bacana, sem nenhum problema. Ah, peraí. Deixa eu só ver um negócio aqui. Sim, esqueci de adicionar aqui na outra área, né? O centro de pesquisa novo. Acho que agora já foi... Peraí que deu uma bugada aqui. Foi? Foi. Agora, uma coisa que eu quero fazer é também colocar mais painéis educativos para os outros animais que estão do lado de lá, né? Para aquela gororoba de animais que eu coloquei lá. Então, eu vou pegar esse aqui. Deixa eu só ver a energia se ela chega até lá. Chega em tudo, né? E aqui, ó... Peraí. Deixa eu só tirar esse ângulo. Aí, o que eu vou fazer? Vamos lá. Aqui, eu tenho avestruz e gnu de calda branca. Eu acho que daqui não tá faltando mais nenhum, né? Na verdade, eu tinha a cabra do leco, mas acho que ela morreu. Ah, e tem a palanca negra também, né? Tá, então eu tenho que colocar mais um, pelo menos. Deixa eu ver aqui onde eu vou pôr agora, né? Prontinho. Ah, uma coisa que eu tô esquecendo é de mudar o painel aqui de áudio, né? Prontinho. Tudo regulado. Agora, eu também vou pôr no habitat das girafas porque esses painéis ajudam a gente a arrecadar um pouco mais de grana. Ah, peraí que aqui não tá chegando energia. Ixi, agora como que eu vou fazer? Bom, eu vou deixar ele pronto aqui e depois eu só vou dar um jeito de mexer, então, na energia. Feito isso, eu preciso dar uma melhorada nesse habitat das girafas. Igual eu falei, elas estavam comendo agachadas, né? Pô, isso é uma sacanagem. Deixa eu pegar aqui comida. Isso aqui que eu queria colocar, ó. Jaula de comida. Porque aí, elas não precisam se abaixar pra comer, entendeu? E eu vou pôr aqui, ó. Bem no meio aqui do... Bem na frente, na verdade, aqui do... Do fim do negócio aqui que eu esqueci o nome disso aqui agora. Pelo menos agora os tratadores vão colocar a comida aqui, né? E não no chão igual eles estavam jogando. Pra zebra, eu acho que é bom também fazer a mesma coisa, né? Por que não? Prontinho, então. Agora, eu acho que tá tudo redondinho. Vamos ver, né? Se isso ajuda a melhorar ou piorar. Senão, eu vou deixar eles comerem no chão mesmo. Sei lá, né? Deixa eu ver aqui que eu tô tendo um probleminha de briga. No habitat do gavial aqui. Deixa eu ver. Palanca negra. Tá, eu tenho dois machos aqui, então. O Lalo e o Anny. Deixa eu ver. Rapidão. Tá, eu tenho a palanca negra aqui. Eu vou devolver essa daqui pra natureza. Ou não, calma. Pera aí. É, não vai ter jeito. Vou ter que devolver mesmo. Não tem problema. Falou pra você. Acabei devolvendo o macho alfa porque ele era o mais velho. Queria deixar sempre o mais novo, né? Então, beleza. Não tô reclamando que a zebra tá com fome. É isso que eu vim fazendo. Eu vim chamando o tratador manualmente, entendeu? E aí eu fico acompanhando pra ver se ele realmente veio colocar comida. Isso aqui vai ser o suficiente. Acho que vai ir pra três. Ah, não. Agora tem cinco zebras aqui, velho. Hum. E um filhote. Meu Deus do céu. Mas acho que sim. E olha que legal as girafas comendo aqui de cima agora. Elas não precisam se abaixar mais. Ótimo isso, né? Elas ficavam todas tortas ali pra conseguir comer. Agora não mais. E isso atrai a galera, ó. Olha que interessante. Muito show. Deixa eu ver o relatório da inspetora. Três. Caramba, velho. A educação tá ruim. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar... Não faço a menor ideia de aonde. Mas eu preciso colocar aqueles tótens educativos em algum local. Eu acho que eu vou pôr aqui assim, ó. Um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. Instalações. Isso aqui mesmo, ó. Esse aqui, ó. Quadro educativo sobre conservação. É esse que eu quero pôr. Prontinho. Vou ter cinco quadros aqui, então. Belezinha. Vamos começar pelo primeiro. Eu vou criar Crise de Extinção de Amfíbios. Declínio. Desmatamento. Ecoturismo e Mudanças Climáticas. Pra esse aqui que tem a crise e tal, eu vou deixar um rosinha com um vermelho. Sempre contrastando as duas cores. Próximo. Esse aqui vai ser amarelo e preto porque fala o negócio das abelhas ali. Eu acho que ia ficar legal assim, sendo um amarelo e um preto. Desmatamento. Aí vai ter que ser verde. Não tenho como fazer de outra cor esse aqui, né? Ecoturismo. Sei lá que cor eu vou pôr esse aqui. Esse aqui vai ser marrom com... Essa outra cor que eu não sei qual é. E Mudanças Climáticas eu vou pôr um azulzinho. Um azul claro assim. Prontinho. Tem alguns quadros aqui. Eu precisaria de mais desses, na verdade, né? E também alto-falantes educativos. Alto-falantes que eu digo esses daqui, ó. Ah, não. É, tem que ser esses aqui espalhados pelo parque, na verdade. Porque eu preciso urgentemente melhorar a educação aqui no zoológico. Plano que tem um alto-falante posicionado incorretamente no parque. Ah, não. Deve ser porque tá sem energia só, né? Mas tudo bem. A pesquisa concluiu aqui. Mais uma lanchonete então. Ah, eu falei que eu ia tirar das lanchonetes, né? Tá bom já. Vou fazer o seguinte. Eu vou pôr pra barreira. A próxima barreira aqui é a de pó, cheitante de concreto e a elétrico. Ah, eu preciso muito dessa vidro espelhado, né? Vou deixar concluir as barreiras na questão da pesquisa pra depois alterar. Eu preciso ver essa questão da energia aqui, porque os painéis estão sem energia. Mas aí que tá o problema. Eu precisaria pôr um transformador aqui, mas ainda assim não pegaria, tá vendo? Porque esse habitat ficou muito grande, ó. Eu não sei o que eu faço. Vou ter que pôr, tipo, dois. Um aqui e um aqui, ó. Mas aí, eu não vou conseguir colocar caminho aqui pra galera dando a volta, entendeu? Faz o que fazer aqui agora. Eu vou deixar um aqui, por enquanto, mais pela questão... Mais pra energizar ali os painéis mesmo. E aí depois eu vejo o que eu faço. Por enquanto, eu deixo assim. Só esse aqui mesmo, tá bom. Por tanto, se não esses painéis aqui ficarem ligados, tá vendo? Ó, as lojinhas, deixa eu ver. Estão bem bacanas, estão vendendo bem legalzinho. A de água agora, ó. Você vê que é a de água que tá sempre cheia, né? E a de suco nem tanto. Suco não, né? O que que é isso aqui? É, é soda. Tá. O que que eu tô pensando em fazer? Eu acho que eu vou pôr mais uma de água e tirar essa gulp soda daqui. De verdade. Porque eles não tão bebendo mesmo, então eu prefiro... Comprando, quer dizer, então eu prefiro pôr uma que eu sei que vai virar alguma coisa. Prontinho. Deixa todo mundo só nessa daqui pra gulp soda e a de água aqui, ó. Então pelo menos eu divido um pouco mais a galera, né? Mas tá lotando demais essa fila. Olha o tanto de gente pra pegar. Nossa, olha aquela outra. Hum, meu Deus. Preciso ver o que fazer urgentemente. Deixa eu só também colocar um poste de luz em cima dessa lojinha aqui, coitado. Ela tá no escuro ali, ó. Outra reclamação que eu tô tendo é o lixo, ó. Nossa, realmente a quantidade de lixo tá absurda. O que que eu vou fazer? Eu vou contratar mais dois... O problema é esse. Eu tenho zelador, mas eles não limpam, ó. Ô, meu Deus do céu. Esse aqui tá recolhendo lixo. Calma. Impacto negativo. Vamos lá. Eu vou pôr os três aqui pra fazer uma limpeza geral. Todos vocês, por favor, venham pra cá. Beleza. Coloquei os meus três faxineiros aqui pra dar uma limpada logo nessa parte. Vamos ver. Porque isso aqui impacta muito, gente, os visitantes. De verdade. Vou até contratar mais um. Deixa eu ver onde que eu vou pôr ele. Eu vou pôr ele aqui, ó. Contratei mais dois. Só pra fazer a limpeza. Se eu ver que isso aqui tá me dando algum prejuízo, eu demito. O importante é eles fazerem essa limpeza aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que eles passam perto, eles ficam vermelhos. Tá vendo? O que não é bom. Bom, deixa eu ver. Quase tudo limpinho. Excelente. Deixa eu só pegar você aqui e pôr aqui pra fazer essas limpezas aqui. Rapidão. Ah, ele já vai pra sala do funcionário, então ele não vai nem limpar ali. Cara, limpa aqui pra mim, por favor. E aí, mas outro indo pra sala dos funcionários? Que azar, hein? E aí, amigo, ó. Eu vou ter que pôr... Eu tenho que pôr do manual. Manualmente. Porque senão eles não limpam exatamente onde eu quero. Eles vão pro outro lado aí. Meio nada a ver. Aqui por que que tá vermelho assim? O que aconteceu? Acho que a galera tá... Não sei, na verdade. Alguma coisa aqui que eu não tô vendo pra limpar? Não tem, né? Acho que é só porque tá cheia a fila mesmo aí eles estão insatisfeitos. E detalhe, hein? Não é por falta de lixeira. Porque eu recoloquei as... Quer dizer, não coloquei em todos os locais lixeira, na verdade, né? É, talvez eu precise colocar algumas lixeiras. Ainda mais nesses pontos. Aqui diminuiu porque eu coloquei mais lixeiras, tá vendo? Mas agora aqui embaixo realmente eu preciso pôr porque a galera tá jogando no chão. Deixa eu colocar então. Ó, eu vou pôr uma de cada lado aqui. Uma reciclável no meio. Uma normal. Uma reciclável. E aqui nesse cantinho uma reciclável. Prontinho. Coloquei lixeira, banco agora também. E aqui, aquelas lixeiras que eu mostrei pra vocês. Nossa, aqui tem duas lixeiras uma do lado da outra. Calma lá. Vou pôr uma lixeirazinha aqui, vai. Prontinho. Coloquei agora o resto das lixeiras. O problema é os funcionários não irem esvaziar, né? Caramba, velho. Tem três lojinhas de água e olha o tanto de gente pra beber água. Deixa eu ver só a satisfação deles com relação a isso. A sede. Olha, a sede ainda não tá suficiente. Incrível isso, né? E a educação 25%. Fazer o seguinte. Eu vou colocar mais alguns painéis educativos logo aqui na entrada pra ver se eu consigo subir um pouco a educação. Então eu vou pôr um aqui e vou clonar mais três. Eu tinha parado no Mudanças Climáticas então agora Landing não sei o que que eu não li. E coloquei mais esses três do lado de cá então, ó. Ficou assim dessa maneira. Deixa eu ver se vai melhorar alguma coisa na educação, né? Meu Deus, 26% subiu 1% só. Jesus. Bom, tudo bem. Acho que eu preciso também colocar mais alto-falantes e tudo mais. Mas enfim, vamos ver aqui o que já achou, né? Na verdade, no nível 2. Achou o cestão. Então agora ele vai pesquisar o Poços de Aço. Show de bola, velho. Tá indo. Devagarinho tá indo. Uma coisa que eu não tô fazendo até porque eu também tenho um funcionário é focar na pesquisa aqui dos novos animais. Eu coloquei vários novos animais, né? Mas eu preciso contratar veterinário. O problema é que eu não quero contratar veterinário agora por causa do salário do veterinário. 1.100, cara. É meio carinho. Eu não tô afim de gastar essa grana agora. Então assim, assim que eu tiver uma reserva bacana sei lá, de uns 200 ou 300 mil de grana positivo aqui aí eu invisto em um pouco mais de funcionário até também num habitat novo mas um habitat um pouco mais barato. Ou quem sabe também o terrário, né? Tô precisando fazer terrário aqui no zoológico. Vou pensar em alguma coisa aqui. Vamos ver. Mas por enquanto é isso. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que ele foi meio maçante ou falando demais mas eu precisava explicar pra vocês como foi que eu fiz pra recuperar o zoológico. Eu acho que muita gente aí vai querer saber caso ocorra com vocês. Então se vocês curtiram por favor deixem o like aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Falou.